Olá amigos da Riff Calvete, tudo bem com vocês? Se você está chegando agora no canal, inscreva-se, ative o sininho e já vai deixando like nesse vídeo porque hoje o vídeo continua com a sessão de nanos aqui dos inscritos da Riff Calvete o nano de hoje tem 48 litros do meu amigo Beto Brito, ele que mora em Maceió, Alagoas Beto, o nano aí tá show de bola, pessoal, deixa aquele like aí pra ajudar o vídeo pra prestigiar o nano do Beto e deixa aqui as dúvidas nos comentários em breve a Riff Calvete vai estar com o projeto de um pico Riff e eu volto aí pra falar sobre isso um grande abraço e deixa o like no vídeo Olá, meu nome é Adalberto, eu moro aqui em Maceió, Alagoas primeiramente eu queria agradecer aqui ao Calvete pelo convite pra mostrar aqui o meu aquário e eu tenho esse nano de 48 litros há um ano e três meses, ele é um aquário no qual eu cuido com bastante zelo pretendo já aumentar ele pra um aquário de 150 litros e já estou com alguns projetos aí a respeito desse aquário novo porém, o meu aquário ele já se encontra relativamente maturado a presença de algas, o qual eu pondero bastante a questão de alimentação a iluminação ela tá bem regulada e eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês dos produtos o qual eu utilizo no meu aquário e alguns equipamentos que eu utilizo no meu aquário também bem pessoal, aqui tem alguns testes os quais eu utilizo no meu aquário hoje eu utilizo bastante apenas os testes de cálcio, magnésio e KH eu também tenho aqui a parte da alimentação dos meus animais, ambas são da Tropical Marim, no caso a Bionautic e o Calanus e também administro semanalmente artemias vivas o qual eu faço a compra na loja local na minha cidade aqui tem a minha reposição de água, ela cabe em torno de 4 litros eu tenho uma bombinha aqui de aquário, o qual eu fiz a importação desse material e tem algumas bombinhas dessa reserva, caso haja necessidade de substituição mas esse sistemazinho aqui de reposição de água eu já uso ele há em torno de 5 a 6 meses e nunca tive nenhum tipo de problema já precisei viajar, ficar 3 a 4 dias fora, então assim, foi bem satisfatório, não tive nenhum tipo de problema essa reposição ele joga aqui para o meu SAMP, na parte inicial do SAMP, para que haja tempo de fazer a mistura da água antes de voltar ao display, eu tenho aqui também um skimmer SK300 SK300 da Resum, o qual eu estou muito satisfeito com a realidade dele para o meu aquário e essa reposição de água, ela é feita através de uma boia eletrônica, o qual eu faço uma ligação bem simples mesmo no qual a boia é alimentada, tanto a boia como a bomba, ela é alimentada com 5 volts e a boia ela já serve como resistência para o meu circuito, então fica uma ligação direta mesmo e está me satisfazendo bastante Música Música Bom pessoal, e uma informação também importante com relação ao TPA do meu aquário e ela é feita uma vez a cada 15 dias, eu utilizo água natural, eu faço a coleta aqui longe da cidade para evitar qualquer problema com relação a despejos na água e tal, então eu pego em praias distantes e em tempos chuvosos e em tempos chuvosos, no caso é o que a gente está passando aqui no momento eu faço TPA com sal com sal da da Red Sea eu tenho ele aqui um tamborzinho de 7 litros de 7 quilos e eu faço essa eu faço essa eu faço essa TPA religiosamente a cada 15 dias tá Música 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 O que no caso eu mantenho o meu no meu cálcio em torno de 400 a 420 o meu Deus magnésio está em torno de mil e Como eu já faço uma TPA a cada 15 dias, não existe uma avaliação tão grande. E caso haja, eu faço a reposição usando o Balen da Tropical Marim, tá? Mas quase nunca eu preciso utilizar o Balen, tá? Então, realmente a TPA a cada 15 dias já satisfaz a necessidade do aquário. O Balen da Tropical Marim, tá? E também eu possuo essa luminária, né? O qual eu não iniciei esse aquário com ela, porém ela já está comigo há em torno de 4 a 5 meses, tá? Que é uma AI Prime HD da Aqualumination, tá? E eu iniciei esse aquário com uma iluminação DY, né? No caso, foi feita por mim mesmo, tá? E essa iluminação que começou comigo, que foi feita por mim, eu já, no caso, me desfiz dela, né? Vendi. E com isso eu comprei essa iluminação, o qual eu trouxe dos Estados Unidos, eu importei ela, tá? Eu tenho aqui um sistemazinho de refrigeração, né? Improvisado. Eu pretendo modificar ele pra um cooler daquele que o próprio Riff Calvette utilizou, né? Essa parte de refrigeração é controlada por um COEL, TLZ11, né? E por incrível que pareça, eu moro numa cidade muito quente, porém eu também tenho um aquecedor de 100 watts, né? O qual eu mantenho ele aqui atrás e nesse inverno, o qual a gente tá passando aqui na cidade, eu já precisei utilizar ele duas vezes. Então, apesar de ser uma região quente, mas a gente não pode contar com a SOP, né? Então, fora isso, eu tenho também o meu NoBreak, o qual ele segura aqui o meu aquário, com a iluminação desligada em torno de 3 horas, tá? E eu também possuo, em forma de redundância, uma bombinha de ar, tá? A pilha, no caso, né? Caso precise. Então, aqui, eu vou postar aqui algumas fotos pra vocês, alguns takes do meu aquário, mostrando a parte das anêminas, o qual eu iniciei apenas com essa anêmona aqui do canto esquerdo, né? E ela já se dividiu duas vezes, né? Primeiro veio essa primeira aqui da frente, depois veio essa outra aqui da lateral. Então, hoje eu tenho 3 anêminas, eu vou fazer algumas imagens pra vocês de cima e da frente do aquário, tá? Como eu falei, eu já possuo alguns, 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 alguns zoantos, né? Nessa região, tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo, o, como é, um carpet green, né? Tem um hammer também, e é isso. Por enquanto, eu tenho esses animais, como se trata de um nano, eu não quis colocar muitos, né? Mas a minha ideia é que esses zoantos façam realmente um tapete, né? Na parte de baixo, e a parte de cima vai ficar realmente repleta de anêmonas, tá? Então, é uma verdadeira, uma verdadeira casa pra os meus palhaços, né? E, com relação aos animais, eu possuo um casal de palhaços, né? Um grama e um yellow watchman, né? Que também fica aqui nessa região aqui, ó. Aqui é a toca do yellow watchman, aqui é a toca do grama, e, a parte das anêmonas, os palhaços, eles ficam se revezando. Cada dia, eles dormem em uma anêmona diferente, né? E, é isso, ok? Então, é isso, pessoal. Obrigado. E eu vou colocar aqui algumas imagens pra vocês apreciarem o aquário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.